Fala tropa, meu nome é Alan Nishuchi e nesse vídeo aqui eu vim trazer algumas curiosidades sobre a Rashward. Para quem não sabe, a Rashward é essa camisa de manga longa ou manga curta que muitos lutadores de jiu-jitsu e até de outras modalidades utilizam. Mas para que ela serve? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns dos benefícios de utilizar a Rashward. A Rashward, gente, não é nada mais do que uma roupa térmica. Ela fica muito colada no corpo, não apertada, mas sim coladinha, para manter a temperatura da musculatura e do corpo. Por quê? A musculatura aquecida, ela auxilia principalmente no impulso nervoso de ação. Então, se a musculatura está aquecida, ela consegue contrair e relaxar com maior velocidade. Dependendo da modalidade esportiva, isso ajuda o atleta a executar um movimento melhor. Porque se a musculatura estiver fria e ela for contrair e relaxar de uma forma rápida e ela não conseguir fazer com eficiência, ele pode lesionar o músculo ali e criar uma lesão e isso não seria legal, principalmente para um atleta de jiu-jitsu. Outro benefício também bem interessante dela é a questão de segurar o suor. Na modalidade, a gente soa demais e fica aquela lambança e você usando a Rashward, ela acaba evitando você lamber tudo lá e sujar tudo. Outra coisa também é evitar um pouco sobre aquele contato que tem adversários e colegas de treino e eles são bem peludos e aquele suor todo ali, o cara sem camisa, bem peludo, acaba não gerando algo bem agradável. Então, ela auxilia também nessa questão aí da higiene. Outra coisa interessante da Rashward aí é a questão que ela tem um custo-benefício bem acessível, ela não é cara e ela serve também por tempo frio. Se você tiver, no caso, um inverno muito rigoroso, você pode usar ela por baixo da roupa de frio que ela vai segurar aquela temperatura no seu corpo e dessa forma deixando você mais à vontade. Então, a Rashward, gente, ele é um equipamento muito interessante para quem treina jiu-jitsu por esses fatos. E tem de todos os modelos, de todas as cores, aí vai depender um pouco da sua preferência. Uma coisa que eu acabei esquecendo também de falar é a questão também de raladuras, né? Porque às vezes você está ali com o kimono ou até mesmo no tatame, você dá aquela esfregada e você pode queimar o seu corpo e ela acaba evitando. Se vocês estão querendo que eu traga outro tipo de conteúdo aqui, curiosidades, ou se você já sabia sobre esses benefícios, comenta aqui embaixo, me fala aí, vamos conversar, se endrosar aí para eu trazer conteúdo de qualidade para vocês. Não se esquecendo de se inscrever no canal e também de dar o like para você dar aquela força marota para a gente continuar crescendo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!